Música 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 Esse vídeo é um jogo diferente Primeira vez que eu to Jogando ele Primeira vez que eu to abrindo ele Música Mas vai 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 Primeira vez galera Eu não sei como que esse jogo Muito bem Eu pesquisei Vários jogos Só que eu não achei nenhum Eu pesquisei Melhores Ai meu Deus Melhores jogos Assim online Música 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 Ai galera eu nem sei Olha Uuuuuh Mais ou menos carrega é bom hein Nossa senhora Carrega é bom hein Valeu hein galera Valeu hein E Carregando Showroom 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 Sei lá Dê que os carros que eu tenho é Tem que comprar um carro Eu não sei Dê Tem que comprar um carro Esse carro aqui é meu Não sei não E E galera Pode dar um corte aqui Não sei E Tira Uai galera Vou Tira Nossa Óbvio que eu vou comprar uma caminhada Eu não sei Dê Loco Deixa eu ver a frente Vai ver Não O meu carro Deixa eu ver que carro Se tiver dinheiro Cadê meu motor? Suspensão, olha Não Coisa mais bonita Vamos ver aqui Mais aqui, hein Comprar, hein Agora de trás Aqui, né Tem que comprar tudo do bom, né, galera Pra uma roda aqui Na última marca mesmo Nossa Cês viram? Tem que ir na primeira, hein Na segunda Nossa, hein Nossa, hein, galera Já que massa, hein Deixa eu ver isso Deixa eu ver Não Até 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 isso daqui, vai Comprar E agora Personalizar Não, trem Sai daqui Como é que pinta Nossa, pra pinta é caro demais Galera, eu acho que não comprei nada No canal Você tem um Tem gente Ficiente? Não sei Seria mexer nisso Mas vamos Vamos que vamos Carregando Garagem Ok Não sei Não sei não Não sei Não tem só Milhões Até uns Oitocentos Vai, hein Oitocentos Vamos Oitocentos Vamos Oitocentos Isso daqui Vamos ver Eu não sei nada Nada É sim Vamos Vamos dar um Próximo Aqui Ok Correr Que esse cara Também Correr Ele tá Meu nome Vai, vai João Gamer Ok Relecionar Los Angeles Corregando Carregando Escolhe seus pés Com sabedoria Potência alta Pode levar Nossa Eu nem espero Não é Solente De medo Ah não Galera Perdi Nossa Espera aí Galera Galera Agora meu olho Tá coçando Tá coçando Tá coçando Meu Deus Meu Deus Peraí Galera Galera Acho que esse novo vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal se você não for inscrito Deixe seu like Ate seus favoritos Divulga o canal que está começando Falou Falou Voltou Tchau Acho que Datamos Ó É Í